Olá pessoal, obrigado por mais uma vez estarmos aqui em nosso canal. Hoje nós temos um convidado extremamente especial. É o meu filho Arthur. Ele é lindo, me acompanha desde que nasceu, me acompanha nos nossos enveredados aí pelo canal. Ele me ajuda muito, ele quer me dar muita força, tá bom? Hoje nós vamos fazer um... a gente já fez isso quando ele era bebê. Depois, quando ele era um pouquinho mais velho, e agora ele já está com 4 anos. Não é Arthur? Quantos anos você está? 4 anos, isso. Então, esse vídeo ele é fantástico, ele é muito bom. Eu tenho um retorno dele assim, fantástico. O pessoal fala muito bem deles. Não teve uma pessoa que falou mal. E ele já foi visto por mais de 200 mil pessoas. Eu tenho mais de 200 mil visualizações. Tá certo? Então, ele é um vídeo sobre a água oxigenada. Tá bom? Água oxigenada. Tem vários, tem de várias cores, né? Tem essa, tem essa. Tá? Qual que é importante você saber? Que a água oxigenada a 10 volumes, 3%. É aquela que é usada em ferimentos. Então, não faz mal pelo contrário. Ela só faz bem. Tá certo? Ela serve pra... Pra que que ela serve, Arthur? Ovidro. Garganta. E? Maravilha. Muito bom. Quantas vezes a gente faz por mês? Uma vez. É, agora a gente vai mostrar como é que é, né? Uhum. Então, o Arthur vai ser o meu... Eu faço em mim, mas agora eu vou fazer nele que é pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ele vai se virar. Eu tô com o relógio ali, tá? Pra contar. São 5 gotas. Eu já sei mais ou menos quanto é que é, ó. 5 gotinhas. 5 minutos em cada ouvido, ó. Eu vou colocar. Tá? Já coloquei, ó. Não dói. Olha lá, o Arthur. Tranquilo. Já coloquei nele. A gente vai esperar 5 minutos. Eu acho que nós vamos esperar. Vamos... Vamos... É... Só demonstrar pra vocês. 5 minutos no ouvido. 5 minutos no outro. Bem, pessoal. Pra quem não me conhece, meu nome é Roberto Kennedy. Eu sou auriculoterapeuta, terapeuta floral, acupunturista, árbitro de câmara arbitral, professor, dentre outras coisas. Nosso canal, ele fala sobre um monte de coisas boas pra população. Hoje nós estamos falando sobre água oxigenada pra melhorar nariz, ouvido e garganta, desinfeccionar. Tá certo? Porque... Nada mais é água oxigenada do que H2O2, peróxido de hidrogênio. Que vai fazer com que bactérias, fungos, ácaros, esses organismos que eles não gostam de oxigenação, eles são anaeróbicos, então eles morram. Você mate eles ali. E aí você desinfecciona o local. Tá certo? Gostaria de pedir pra vocês se inscreverem em nosso canal, ativarem o sininho pra vocês receberem os vídeos sempre que aparecer um vídeo novo. Que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, deixem seus likes, seus comentários, seus... Eu coçando. Tá coçando, né? Água oxigenada coça um pouquinho. Pessoal, fizemos um lado, cinco minutos. O Arthur já virou pro outro lado. Ó, agora mais cinco minutos, tá? Cinco gotinhas, eu já sei mais ou menos quanto é. Tá certo? Então, só aguardar agora mais cinco minutos. Terminou esses cinco minutos. Beleza, só limpar. Normalmente eu faço um, uma vez por mês em mim, no Arthur. Eu faço no Arthur, o Arthur faz em mim. A gente faz. Todo mês. Eu gosto de fazer, me sinto bem. Aí eu gosto de depois de eu. Ó, tá vendo? Depois de mim. Tá bom? O Arthur falando. É você. Como é que você falou? Você. Depois de? Eu. Depois de mim. mim, mim, mim. Tá bom? Fica aí quietinho. Agora ele fica cinco minutos esperando e a gente termina. Tá bom? Agradeço a todos que acessaram o nosso canal. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Namastê.